Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E agora no Central News eu te trago as últimas novidades do mundo dos games. Então bora lá. Eu vou falar com vocês agora nesse vídeo em específico sobre o Cuphead. Cuphead é um jogo de plataforma com gráficos cartunescos da época de 1930. O jogo está fazendo um grande sucesso na internet, tanto pelos seus visuais diferentes, é um jogo totalmente diferente graficamente, mas também pela sua dificuldade e desafios. Aqui na Central a gente já fez vídeos sobre o Cuphead, a gente fez os primeiros 20 minutos do jogo e a gente também fez uma pré-análise falando um pouco do que a gente está achando sobre o game. Se você perdeu esses vídeos, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder assistir eles depois desse vídeo. E eu digo para vocês que Cuphead é um sucesso por causa das vendas do game. Cuphead só tem no Xbox One ou no Windows. Infelizmente, a Microsoft não divulgou quantas unidades do Cuphead foi vendida na loja dela, tanto no Xbox como também no Windows 10. Mas a gente tem os dados da Steam. Só com esses últimos 3, 4 dias de lançamento de Cuphead, já foram vendidas na Steam mais de 125 mil cópias. Para você ter ideia do sucesso de Cuphead, ele passou em vendas GTA V e Counter-Strike Global Offense nos últimos dias. Ele só perde para PlayerUnknown's Battlegrounds porque ele já é um sucesso há bastante tempo. Mas fica aí o registro, Cuphead é o segundo jogo mais vendido na Steam nos últimos dias. Lembrando que a análise completa, o veredito de Cuphead, deve sair nos próximos dias aqui no canal. Então não esqueça de conferir aqui na Central a análise completa de Cuphead quando sair. Se você for novo aqui na Central e gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Fui! Fui!